Música Mauro, quais são os caminhos para a retomada da indústria de petróleo no Brasil hoje? Acho que para a gente retomar o investimento na indústria hoje no Brasil, a gente precisa fazer ajustes na agenda regulatória. Esse é o principal ponto. Esses ajustes são basicamente mudanças que a ANP, como agência reguladora, pode fazer em suas portarias, em contratos de concessão, sobretudo em assuntos relacionados a conteúdo local, unitização e algumas definições nos planos de desenvolvimento dos campos que as empresas apresentam para a ANP. As operadoras de exploração e produção, voltando a ter uma sinalização positiva na agenda regulatória, vão poder voltar a investir e puxa o resto da cadeia toda de investimentos, serviços, plataformas de perfuração, etc. Então, acho que o caminho é um caminho relativamente simples. Não precisa de debate legislativo, é um debate no executivo, mudanças na agenda regulatória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto